Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que a palavra de Deus seja sempre rica e abençoada em nossos corações e que servirá de base para a mensagem desta manhã. A mensagem é esta que tivemos que, à última da hora, alterar. Tínhamos esta manhã o pastor Jonas Arraes, o diretor associado da Conferência Geral para a Associação Ministerial, mas infelizmente o avô teve um atraso, só estará connosco da parte da tarde para os diáconos, diaconisas e anciãos, mas o pastor Daniel Vicente, o atual Ministerial da União Portuguesa, se prontificou e ficou disponível para esta manhã a trazer a mensagem da parte de Deus. A Igreja Central dá as boas-vindas, a Igreja já conhece o pastor Daniel Vicente, ele tem agora umas novas funções, que são importantes também e de grande responsabilidade, mas que Deus o possa abençoar nestas suas funções e que seja uma bênção também para a Igreja esta manhã. Amém. Peço desculpa, gostaria também de cumprimentar a sua esposa, Ana Vicente, e também o pastor Samuel Ayres e a irmã Ruth, também que Deus possa abençoar. Obrigado. É sempre um prazer para a Ana Isabel e para mim estar nesta Igreja, aqui em Lisboa, onde também tivemos o prazer de passar algum tempo como pastor. E é sempre bom podermos rever alguns irmãos e partilhar a palavra de Deus. É sempre bom, é um privilégio. Sinto que é um grande privilégio que o Senhor possa usar instrumentos tão falhos, tão limitados quanto somos nós próprios, para transmitir algo tão importante como é a sua palavra. Queria, neste momento, eu sei que estão entre nós irmãos de língua francesa, que não vão ter a possibilidade de acompanhar toda a pregação da palavra e desejar-lhes também que possam, pelo menos, ser cheios da presença do Espírito do Senhor entre irmãos. Eu quero agradecer a todos meus irmãos e irmãos de língua francesa que eles possam ter um bom sabbat e que eles possam ter ampli do Espírito do Espírito mesmo que eles não possam seguir a pregação da palavra. Então, nós vamos falar do que Jesus disse em Mateus 5, 14 a 16. Então, vocês podem, com o Espírito do Senhor, seguir sete palavras. Ali há tempos uma fábula em que se contava que um certo dia um fósforo aproximou-se de uma vela e voltou-se para a vela e disse olha, eu estou aqui porque eu tenho uma missão e a minha missão é acender-te. Então, a vela, um pouco assustada voltou-se para o fósforo e disse não, não, não não faças isso, por favor. Não vês que se o fizeres toda a energia e toda a minha beleza que está aqui concentrada nesta parafina vai derreter-se e eu vou desaparecer e depois as pessoas não vão poder admirar a minha beleza. então, o fósforo voltou-se para ela e disse então, mas preferes passar toda a tua vida aí inerte só para que os outros contemplem a tua beleza sem experimentares a vida que tu podes ter? Mas queimar, disse ela queimar dói queimar vai consumir as minhas energias a minha força isso é verdade disse o fósforo é verdade que realmente quando eu te acender a tua energia a energia que está concentrada aí e até de certa forma a beleza as cores que tu tens elas vão-se consumir é verdade mas nós fomos chamados para dar luz essa é a nossa missão o que é que eu posso fazer se não te acender? eu fui criado para acender eu fui criado portanto para te dar essa essa vida a minha missão é acender o fogo e tu és uma vela tu existes para iluminar para dar luz para dar vida à vida dos outros para aquecê-la tudo o que tu ofereces enquanto te consomes através do teu empenho será transformado em luz estarás a consumir-te pelos outros e os outros vão passar a tua luz a outras velas só morrerás realmente quando te recusares a cumprir a missão que te foi confiada e para a qual foste chamada mas irmãos esta fábula pode muito bem ser aplicada a cada um de nós individualmente e como igreja alumiar ser luz foi aquilo que Jesus colocou diante de nós como missão ser luz para o mundo enquanto povo de Deus enquanto igreja Deus ao longo da história da humanidade sempre teve as suas velas sempre teve os seus os seus elementos sempre teve o seu remanescente que procurou portanto manter essa luz acesa a luz do evangelho que vai desde Génesis ao Apocalipse a Bíblia relata-nos como é que Deus preservou por exemplo a família de Jacó num momento em que parecia que essa vela se poderia extinguir através de uma fome tremenda que estava a assolar a região de Canaã onde estava portanto Jacó e a sua família e fez não só com que eles se deslocassem até ao Egito através portanto até de um incidente que todos nós conhecemos de José um incidente menos menos bonito e até dramático para aquela família mas Deus vai se servir disso para que aquela família vá para o Egito não só ali se preserve mas também possa ser de alguma forma uma luz ali naquele lugar mais tarde no meio da apostasia geral de Israel Elias um grande profeta também pensou que todas as outras velas já se tinham extinguido e ele era a única vela que se mantinha acesa só ele restava para defender a causa de Deus e pode ser que às vezes passe pela nossa cabeça Senhor sou eu Senhor sou eu que permaneço fiel a Ti Senhor vejo isto vejo aquilo naquele irmão no outro no outro bom Elias também pensava um pouquinho assim mas Deus teve que lhe mostrar que não era o único havia um remanescente um restante que permanecia fiel a Deus e que não tinha dobrado os seus joelhos perante Baal quando os reis da Assíria levaram a maioria do povo de Israel em cativeiro na Palestina ainda ficou um remanescente que foi herdeiro das promessas de Deus mas também da responsabilidade de ser uma luz entre as nações anos mais tarde o rei Sennacherib conquistou Judá mas não conseguiu entrar em Jerusalém Deus então chamou mais uma vez um resto um resíduo do seu povo para voltar a dar o fruto das suas verdades eternas um século mais tarde aquele povo começou novamente a afastar-se dos desígnios de Deus afastar-se desse desígnio principal que era o ser luz para as nações ser luz para todos os povos centrou-se em si mesmo e ao centrar-se em si mesmo ao tentar continuar a manter o seu status acabou por se afastar do status de Deus Deus então para que não se extinguisse a luz da vela que era o seu povo levou uns quantos para Babilónia e desses quantos houve uns quantos passa o pleonasmo que permaneceram fiéis e essa essa fidelidade de três jovens e mais alguns profetas fez com que eles pudessem manter essa luz acesa essas verdades mantiveram-se portanto também acesas Deus providenciou sempre um remanescente do seu povo para que sobrevivesse às calamidades às guerras ao cativeiro às pestilências às crises à fome em outras palavras a tudo aquilo que pudesse lhes sobreviver e pôr em causa a sua missão sempre que se arrependeram sempre que se voltaram para Deus o Senhor em sua infinita sabedoria e misericórdia conduziu-os e veio em seu socorro e em seu auxílio para que essa missão continuasse esse remanescente dos tempos do antigo testamento esteve sempre composto de gerações sucessivas de israelitas o povo em quem Deus tinha confiado a sua palavra não porque eles fossem os melhores dos melhores mas porque eles eram os menos maus o povo escolhido de Deus Israel vez após vez na sua grande maioria apostatou mas Deus conseguiu que um remanescente permanecesse ligado a si com a chama acesa não tendo medo de se consumir não tendo medo de perder às vezes o seu encanto esse remanescente que permaneceu fiel para ser o herdeiro das promessas divinas e igualmente das responsabilidades e dos privilégios que isso implicava posteriormente eles viram confirmados viram confirmados essa presença de Deus na sua vida e foi esse remanescente que Deus se propôs a esse remanescente que Deus se propôs enviar o Messias prometido através desse povo fez chegar o Evangelho aos pagãos e foi esse povo esse remanescente que era a presença visível de Deus junto dos outros povos Deus tinha lançado a advertência através do profeta Esdras de que se o seu povo depois de regressar do cativeiro de Babilónia voltasse a ser desleal à sua missão e compromisso para com ele não haveria mais remanescente nem quem escapasse ele diz isso no livro de Esdras onde ele no capítulo 9 no versículo 14 nos diz o seguinte tornaremos pois agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações não te indignarias tu assim contra nós até de todo nos consumires até que ficasse até que não ficasse resto nem quem escapasse por isso quando os judeus se recusaram a aceitar o messias renunciaram assim à sua participação nesse concerto nesse pacto que Deus tinha estabelecido com eles para levar o reino de Deus a todas as nações transferindo assim esses privilégios essas promessas e missão da nação judaica para a igreja cristã isso segundo portanto as próprias palavras do evangelho que nos são apresentadas em Mateus no capítulo 21 e no verso 43 e vemos aqui então Jesus dizendo o seguinte portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos e Pedro confirma que estas palavras de Jesus não se destinavam a uma nação específica não se destinava aos portugueses ou aos ingleses ou aos americanos mas que se destinava a todo o povo de Deus ele diz isso em 1ª de Pedro no capítulo 2 1ª de Pedro capítulo 2 e versículos 9 e 10 1ª de Pedro capítulo 2 versículos 9 e 10 versículos 9 e 10 mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós que em outro tempo não ereis povo mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançastes misericórdia Deus está a dizer a cada um de nós esta manhã é a vocês que eu confio esta missão a missão que eu esperava que fosse efetuada pelo povo de Israel é agora ao Israel espiritual a cada um de vocês que compete são estas velas que eu quero manter acesas é este remanescente que eu quero manter fiel que não sirvam simplesmente para decorar que não sirvam simplesmente para fazer vista mas que usem as vossas energias consumam as vossas energias dando luz dando luz a este mundo de trevas poucos séculos após o início da era cristã com a supremacia papal e a idade escura a igreja experimentou a apostasia foi atrás da absorção de tudo aquilo que o paganismo tinha introduzido no seu seio começou a esquecer o evangelho e a cruz e começou a buscar uma salvação pelas obras esse domínio de uma igreja que apostatou que se afastou do seu objetivo primeiro esse domínio procurou exterminar os verdadeiros representantes de Deus mas por meio da reforma do século 16 Deus propôs levantar um remanescente que saísse da Babilónia simbólica em que as doutrinas cristãs tinham tornado vários grupos protestantes serviram então como precursores da verdade tendo sido divinamente instituídos para restaurarem um após outro uma após outra as verdades que tinham sido colocadas de lado e cada um desses grupos foi conformando com a verdade parcial que ia redescobrindo nas Sagradas Escrituras aquilo que é a verdade divina foi assim que não avançaram à medida que aumentava a luz e nada da palavra de Deus mas que se foram contentando com a luz que ia cada um deles recebendo parcialmente quando um grupo se negava a avançar e a acrescentar as verdades que Deus ia revelando a cada grupo Deus suscitava outro grupo como instrumento seu escolhido para a proclamação da verdade quando finalmente terminaram os 1260 anos de supremacia papal e chegou o fim do tempo do fim o tempo para que a última mensagem de advertência e também de salvação fosse levada ao mundo Deus suscitou um romano discente um restante profético leiam por favor comigo Apocalipse 12 versículo 17 E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo mas irmãos é importante que não esqueçamos a razão de existir é importante que não esqueçamos que não somos somente mais uma igreja evangélica mais um desses grupos que surgiu após a reforma do século 16 somos uma igreja com uma missão uma missão profética não somos uma igreja só para decorar e para que as pessoas venham ao sábado diferente dos outros ao domingo pronto uns vêm ao sábado outros vêm ao domingo não se trata disso somos uma igreja com uma missão uma missão de manter viva manter a luz que emana da palavra de Deus acesa não uma luz parcial mas toda a luz que o Senhor revelou a esta humanidade somos convidados não a permanecer numa igreja bonita ou atraente como a vela que inicialmente vos apresentei na fábula mas para cumprirmos a missão para que fomos suscitados por Deus em 1844 levar a luz de Deus levar essa luz que Ele deseja que seja projetada desde a sua palavra não somente de boca mas na nossa vida diária no nosso trabalho na nossa faculdade na nossa escola na nossa vizinhança na nossa família no nosso ministério os nossos pioneiros consumiram-se mas passaram essa maravilhosa luz que se tem projetado de geração para geração de adventistas até aos nossos dias irmãos 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 não deixemos que seja esta geração a apagar uma luz tão maravilhosa que Deus nos confiou se não nos consumirmos como eles morreremos se deixarmos se deixarmos que sejam as circunstâncias a ditar a intensidade da luz que projetamos extinguir-nos emos mantenhamos a nossa chama acesa mantenhamos o nosso foco na missão e vivamos de acordo com o que o Espírito Santo fizer de transformação no nosso coração vivamos mais a missão que por Deus nos foi confiada para este tempo não percamos a perspectiva profética do nosso movimento a qual nos conduziu até ao presente e nos levará a ser a igreja triunfante com Cristo quando Ele regressar em glória Amém